Olá, querido estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física pra você. O tema de agora é a bola coruva no chute de trivela e a física. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações pra receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente pra você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo pra gente aprender mais essa. Um dos gols mais incríveis da história de futebol foi aquele que veio de uma falta cobrada pelo jogador Roberto Carlos. Ele chutou a bola com efeito, a bola girando e ela conseguiu fazer uma curva. Contornou aqui a barreira que havia sido feita e o gol saiu lindo. Um clássico. Mas você deve estar se perguntando, e o que essa colher tem a ver com isso? Você pode fazer um experimento interessante. Pegue uma colher e deixe a colher em contato com um fluxo de água. Você vai perceber que a água que vem caindo, ela adere à colher e acaba fazendo, nesse caso, uma curva. Algo muito parecido acontece com a bola de futebol. E é isso que vai provocar o giro. Vem comigo. Primeiramente, a gente pode se sentir tentado a fazer o estudo do movimento no referencial da Terra. Observando que o ar estaria parado e que a bola se moveria com uma certa velocidade v. Esse estudo vai dar certo? Vai. Só que ele fica um pouco mais complicado. Nós vamos mudar o nosso referencial. Nós vamos considerar que a bola está parada e, na verdade, é o ar que está em movimento. A gente vai trocar o nosso referencial para a bola. A bola sente um vento passando pela frente dela. Quando a gente faz o estudo do movimento no referencial da bola, a gente considera que a bola está parada e que o ar que flui pela bola. A gente pode fazer isso. Mudança de referencial. Olha que interessante. Lembra da história da colher aqui em cima? A água e também o ar, os fluidos, eles, à medida que escoam em contato com o sólido, eles aderem a esta superfície sólida. Eles meio que grudam por conta das forças intermoleculares. Aqui a aderência aconteceu e curvou o movimento da água. No nosso estudo aqui embaixo, acontece a mesma coisa. O ar adere à superfície da bola e escoa pela lateral. Existe um ponto em que há uma perda da aderência e assim começam os movimentos turbulentos, os redemoinhos aqui na parte traseira da bola. Mas o movimento acaba sendo simétrico se a bola for lançada sem efeito, sem girar. Então, essa é a trajetória que o ar vai fazer por uma bola se você não tiver a rotação da bola, se a bola estiver se deslocando sem girar. Vai existir o que nós chamamos de força de arrasto de resistência do ar. A gente sabe que essa bendita dessa bola vai sofrer a ação de uma força nesta direção e neste sentido. É a chamada força de resistência do ar, que é o que dá aquela freada na bola. Mas nós queremos saber como é que acontece a curvatura na bola quando a gente provoca o giro nela, que fez Roberto Carlos conseguir concluir aquele gol com maestria. Agora observe o que acontece quando a bola é jogada com efeito. Se a gente colocar a bola girando aqui, por exemplo, no sentido horário, a aderência vai acontecer mais cedo desse lado. Por quê? Na hora que você analisa o movimento do ar, a bola está num sentido aqui e o ar está com outro. Por conta desse sentido contrário, você vai ter a perda de aderência acontecendo mais cedo. É como se o contato com a superfície da bola ao deslizar freiasse o ar nessa região. E no que freia, acaba que há a perda de aderência daquele contato mais cedo. Já do outro lado, em que a bola está se movimentando no mesmo sentido da corrente de ar, você vai ter a perda de aderência acontecendo mais tarde, em um ponto mais para depois. A consequência disso é que o ar que vinha naquela direção foi desviado para cá. O ar vai fazer esta curva nesse sentido. E para fazer curva, é necessário força. Mas vamos melhorar isso daí. Se o ar é empurrado num sentido, pelo princípio da ação e reação, a bola é empurrada no sentido contrário. Então, se você fizer esse chute com a bola girando no sentido horário, ela vai ser curvada aqui para a direita. Observe que a bola do Roberto Carlos foi curvada no sentido oposto. Ah, isso quer dizer que ao invés de ele girar a bola neste sentido, ele girou no outro. De tal maneira que ele fez uma força aqui, batendo nesta lateral da bola, para que a bola fizesse um giro no sentido anti-horário, contrário ao do relógio. Dessa maneira, à medida que a bola vem se movimentando nesta posição, vamos desenhar a nossa bola, vou fazer a bola um pouco gigantesca, certo? Está aqui a nossa bola. Ela vai girando no sentido, como eu já disse, anti-horário. De tal maneira que deste lado de cá, você vai ter uma força resultante puxando para este lado. Por isso ela faz esta curva, porque ela está sendo puxada para a esquerda por conta da rotação. Esse efeito é conhecido como efeito Magnus. E esse princípio da aderência que a gente está vendo aqui é chamado de efeito Koanda. Com isso, a gente consegue explicar como é que a bola faz a curva, com o efeito, por conta dessa história da perda de aderência. Muitos livros usam a teoria de Bernoulli para poder explicar o que acontece nessas circunstâncias. Mas o Koanda é muito mais adequado para fazer essa demonstração, inclusive para poder tratar do estudo de aviões. Por que os aviões são capazes de voar? Qual é a geometria do avião? Aqui terminamos o nosso encontro. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho